Assim que eu cheguei aqui na Itália, acho que não precisava. Meu Deus do céu, pra que isso? Tô numa fase que o minimalismo tá cada dia mais presente pra mim. Não tô ainda 100% com esse estilo de vida, mas estou trabalhando pra tentar seguir pelo menos alguns passos desse estilo. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu deixei de comprar, que eu já não compro mais, ou que eu não compro tão frequentemente como antes. Não especificamente pelo minimalismo em si, mas com o decorrer da vida, do tempo, de outros pensamentos, a gente foi vendo, a gente no caso, eu e meu marido, que não fazia tanto mais sentido, ou que a gente poderia economizar dinheiro com certas coisas, ou pela questão do meio ambiente, por vários motivos. Então vou compartilhar com vocês essas coisas. E já deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dessas coisas que eu vou citar, que vocês já não compram mais, na verdade. Ou que vocês têm outras coisas também, que pode agregar aqui e adicionar aqui nos comentários, tá bom? Bora lá? A primeira coisa já são os saquinhos plásticos. Os saquinhos que a gente geralmente divide carne, divide verdura, deixa ali na geladeira com algumas coisas. A gente utiliza, sim, os saquinhos plásticos, mas a gente usa aqueles reutilizáveis. Antes a gente comprava caixas e caixas daqueles saquinhos, sabe? Usou uma vez, joga fora, tem que jogar fora. E aí a gente encontrou aqueles ali do Ikea, que é reutilizável e que tem aquele fechamento, não sei o nome específico, aquele fechamento mais fácil da gente usar, e depois lavar e reutilizar. É uma coisa, assim, maravilhosa, porque não fica toda vez, ah, faltou o saquinho, ah, mas não tem saquinho. A gente comprou um pacotinho, uma caixinha daquelas do Ikea, que acho que vem 15, 16, nem sei mais. A gente tá usando tranquilamente, não teve nenhum problema. Assim que eu uso, que eu tiro o produto, a carne ou o alimento, enfim, eu lavo, seco e pronto. Tá pronto pra reutilizar de novo. É uma coisa muito maravilhosa. Outra coisa também, que tem, assim, muito tempo, que a gente não compra, são guardanapos de papel. Quem acompanha nos vlogs sabe que a gente sempre usa os guardanapos de tecido. No início, eu comecei com essa opção do guardanapo de tecido, que eu achava muito mais chique, muito mais elegante, enfim, gostava da ideia de ter a receber também as visitas com o guardanapo em tecido. E eu achava uma coisa... Eu achava, não. Eu acho uma coisa muito linda. E acabou que, realmente, eu falava que não tem a necessidade de comprar guardanapos de papel pra acumular sujeira, pra acumular coisa pra jogar fora, pra acumular coisas pro ambiente. E eu falei, não, vamos testar ficar só no guardanapo de tecido. E deu super certo. Hoje é uma coisa que, praticamente, não tem nenhuma necessidade pra gente. O caminhão tá passando, limpando a rua agora. A gente compra o papel toalha, que é ali pra limpar a bancada, mas é um rolo muito maior e a gente compra bem pouco também. E guardanapo de papel tem muito tempo que a gente não compra. Aqui na Itália, a gente tinha o costume de comprar garrafas de água. Como a garrafa da torneira não é, assim, 100% ideal para beber, tem muitas pessoas que bebem, claro, mas a gente tinha esse costume de comprar garrafas e garrafas de água. Primeiro, que era um peso absurdo aquele negócio. E aqui a gente tem escada. E, gente, toda vez que era pra fazer compras de supermercado, a gente já pensava, tem que pegar água. E aquele negócio ali, pesado, era o terror das compras de supermercado. E aí, rolando Instagram, rolando YouTube, eu vi que tem aquelas garrafas pra filtrar a água, que ali a gente só troca mesmo o filtro. E foi uma descoberta maravilhosa. O Lucas, sim, agradeceu. Agradeceu, nossa, muito, porque era ele quem fazia o peso, né, que pegava o peso dessas garrafas. Gente, era muito pesado. E fora o plástico também, que a gente era, assim, plástico todos os dias, jogando plástico fora. E era bem pesado nessa questão também. Essa garrafa, já com filtro, substituiu super bem as garrafas de plástico de água que a gente pegava praticamente toda semana. Outra coisa, na verdade, que eu deixei de fazer foi comprar produtos em excesso. Por exemplo, se eu tô precisando de um creme, eu vou lá e compro um creme. Não vou lá e compro dois cremes. Essa parte também tem ajudado bastante a não acumular. Eu estou procurando o máximo de estralhar tudo o que eu vejo pela frente, porque isso tem me incomodado muito. O acúmulo de coisas, que eu mesma acumulei, tem me incomodado bastante. Talvez por eu estar numa fase um pouco mais leve. Eu tô procurando também ter ambientes mais leves. Muitas coisas eu deixei de comprar por excesso. Uma coisa que, na verdade, eu comecei a praticar esse ano, que até eu fiquei chocada comigo mesma, que é não comprar roupas para uma ocasião especial. No final do ano, eu fiz isso e eu fiquei, tipo assim, acho que não precisava. Inclusive, teve o batizado do meu sobrinho e eu falei, cara, eu não vou comprar. Então, eu não tenho essa necessidade de eu preciso comprar uma roupa para ir para o batizado. E aí, acabei não comprando e foi super tranquilo. Eu olhei no meu guarda-roupa, achei uma roupa super legal para poder usar. Usei, feliz, tranquila, sem precisar ter comprado outra roupa específica para aquele momento. Então, é uma coisa também, um modo de evitar o acúmulo, que é sempre ligado ao minimalismo e, claro, que a gente economiza também. Uma coisa que eu não compro, assim, há anos é salto alto. Principalmente depois que eu me tornei mãe, eu acho que eu devo ter comprado um salto alto, que, inclusive, nunca usei. E aí, a gente já entra na questão, né? Comprar por empolgação, comprar por... Porque tá vendo ali e acha que vai precisar, mas que, no fim, não precisa, não usa. A gente joga aquele dinheiro ali fora pra nada. E, provavelmente, esse salto tá lá embaixo na garagem jogada. E tem muito tempo, realmente, que eu não uso salto alto. Nem mesmo no batizado, como eu comentei antes, eu usei salto. Eu tô muito mais na vibe quero ser simples e, principalmente, confortável. Outra coisa que eu parei de comprar foi esmaltes. Não compro mais esmaltes. Faço as minhas unhas na manicure, porque eu acho... Na verdade, eu me permiti esse luxo que é de fazer unhas na manicure. Eu sempre fazia as minhas unhas em casa e gastava rios de dinheiro com esmaltes. Só que, no final, a minha unha estragava com três dias. Aquele esmalte que eu tinha passado já não tava mais me agradando e, simplesmente, era aquele consumo e reconsumo, reconsumo, não sei se existe isso, mas, enfim, aquele reconsumo de coisas, de esmaltes, de produtos ali específicos pra fazer a unha e acabava ficando, assim, praticamente três vezes mais caro do que eu pagando para ir fazer as unhas. Nesse momento, agora eu preciso pagar para fazer as minhas unhas, que elas também são bem fracas e, colocando o gel, eu acabo ficando muito mais tempo com elas, não quebrando, não me fazendo mal. Então, esmaltes é uma coisa que tem bastante tempo também que eu não compro. E, por fim, mas não menos importante, uma coisa que eu fazia muito, assim que eu cheguei aqui na Itália e até, o quê? Uns três anos atrás, comprava muito souvenir, aquelas lembrancinhas de viagens que a gente fazia. Eu comecei a acumular aquilo e, como eu falei com vocês, eu estou nessa fase agora, quero tudo clean, quero tudo o menos do possível. Eu encontrei aquele monte de lembrancinha, aquele monte de souvenir ali em cima e eu falei, gente do céu, pra que isso? E eu falei, cara, sabe aquela ânsia que começa a subir, assim, devagarinho? Começou a subir, eu falei, não precisa, não faz tanto sentido. então não precisa e acabou agora que a gente está indo nos lugares e faz uma fotinha que está ótimo, faz ali uma foto num ponto turístico que está maravilhoso. Então eu estou evitando bastante comprar essas coisas, na verdade, eu não estou comprando mais porque eu tenho uma caixa ali embaixo e acumulado, acúmulos e acúmulos. Bom, foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aqui nos comentários, como eu falei no início, se vocês também pararam de comprar alguma dessas coisas, porque, se você tiver afim de falar, e caso tenha outras coisas também que vocês pararam, deixe aqui nos comentários que eu vou amar saber e quem sabe praticar também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrita, big beijo, fiquem com Deus, amo vocês, tchau! E aí Tchau, tchau.